é tão azuis? é tão azuis? ai bora vamos chegar aqui para fazer o quadrado bora bora está a chover vamos lá troca a bola levanta a cabeça está perigoso está perigoso Carlos claro olha claro não posso facilitar ir atrás isso é para fazer lá à frente vai embora ai joga simples